Essa mala média, rosa, brinda, está custando R$ 59. E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é fazer um tour pela TJ Maxx, mostrar pra vocês um pouco dos produtos que vocês encontram, tipo de cama, mesa e banho, sabe? Pra ajudar a tornar a viagem de vocês ainda mais especial. Na parte de móveis, decoração pra casa, que é a parte que eu mais venho. Obviamente não dá pra levar essas cores grandes na mala, na quimbera. Eu vou mostrar um pouquinho dos preços das marcas pra vocês, que vocês encontram aqui. Ó, a Nautica, assim como a Zara, tem Nautica Home, e R$ 99 essa cadeira. Belíssima, sério, eu levaria até no metrô se eu tivesse como. Olha essa aqui também, que coisa maravilhosa. R$ 99 dessa marca que eu não conheço, Standard. Bem bonita. Tem essa aqui também, ó, branquinha pra escritório, por R$ 59,99, dessa marca Tainocky.com. Olha esses puffs aqui, não é muito macio não, só mais pra... Decorar, não sei. R$ 39,99. Olha, eu achei o máximo, que agora tá vindo vários criadinhos que tem tomada. Você liga o criado na tomada, ele funciona como uma extensão, e você coloca as suas cores pertinho de você. Muito legal. Esse aqui, por exemplo, está custando R$ 59,00 esse criado. E a frente dele não é essa, obviamente. A frente dele é essa. Olha esse imóvel, que coisa mais linda, gente. Feito no Vietnã. R$ 199,00, preço original, R$ 320,00. Mas ele é muito bonito, parece, né, todo rústico assim. Aqui estamos chegando na parte de roupa de cama da TJ Maxx. Que é onde eu também desejo todo dia que minha casa fosse um pouquinho maior, porque não cabe mais nada. Dá vontade de levar tudo, né? Mas consumismo não leva ninguém a nada. Então, só vamos aqui olhar mesmo. Eu amo essas almofadas gigantes aqui. Eles têm, não é caro, ó. Duas por R$ 34,99. E elas são grandes, gente. Não são, tipo, essa daqui, ó. Que é o padrão normal. Elas são bem grandonas, super macias. Essas mais curtinhas, mais simples, geralmente, são duas por R$ 20,00. Duas por R$ 19,99. R$ 19,99. Não foge muito disso. A menos seja uma marca mais chique, enfim. Mas a média de preço é essa. DK NY, dona Karen. Custa R$ 6,99. Uma toalha gigante. Essa aqui é oversized, ó. Pra, né, secar o corpo inteiro. Você que tá puxando o cantinho. Olha a toalha da Tommy Bahama. Que é uma marca bem bacana também. Tá R$ 7,99. Também é grandona. Ai, marca de hotel. Marca que parece marca de hotel, sabe? Adoro. Quanto é você? R$ 7,99 também. Aqui é a toalha da Calvin Klein por R$ 7,99. Então não foge muito disso, como vocês viram. Uma das marcas mais conhecidas. Olha, aqui tem várias marcas de cobertor. Esses trolls que a gente joga assim em cima do sofá. Pra assistir filme, decorar a casa e tal. Tem umas marcas bem mais bacanas. Mas na média tipo de R$ 20,00 a R$ 40,00. Mas vira e mexe, você acha uns por R$ 15,00 também. Mais simplesinhos. Outra coisa ótima pra comprar aqui, gente. São cabides. Esses de veludo. Ó, custam geralmente... Bom, depende de quantos vem. Nesse aqui vem bastante. R$ 25,00 por R$ 9,99. Sério, é muito barato. Mesmo se você quebre algum... Olha, edredom. Olha que lindo esse aqui da Ralph Lauren. Maravilhoso. Tem também da Nautica, da DK New York. A média R$ 69,00 pra Nakama Queen. Mas eu não tô conseguindo tirar, porque tá muito cheio. Olha que legal. Esse daqui, ó. Vem um kit completo com travesseiro. É capa dos travesseiros. Lençol, edredom. E até um travesseirinho pititinho, ó. Tá aqui na frente, pra decorar. E esse daqui, especificamente, está custando... Eu achei muito bacana pra esse presente. R$ 69,99. Você ainda pode levar assim, ó. Esse aqui é o Hotel Collection. A mesma coisa, ó. R$ 59,99. Vem com sete peças. Tem de outras estampas também. Ó, jogo de lençol. Tem várias marcas bacanas. Mas esse aqui da Ralph Lauren tá por R$ 49,99. Esse aqui, liso também, é a mesma coisa. R$ 49,99. Nakama Queen. Olha aqui, tem vários itens bacanas de decoração. Vários quadros. Mas olha que lindo isso aqui pra colocar no banheiro, gente. Banheiro branquinho. Olha isso aqui. Muito legal pra colocar meus produtos, que não cabem mais no espelho. Achei muito lindo, mas eu acho que não cabem na minha parede. Que droga. E quanto tá custando? Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. R$ 19,99. Ah não, sério. Tchau, desisto. Já vou logo saindo daqui, porque eu preciso de um negócio desse, mas não tem espaço. Temos vários produtos de limpeza pra todas as partes da casa. Vocês encontram aqui, orgânico, não orgânico. Olha, é daquela série de produtos pra você ter no banheiro pra espirrar. Quando for usar o banheiro para o número 2, tem várias marcas diferentes, gente. Olha isso. R$ 4,99. Eu não sei se é que você espirra no vaso ou você espirra no ambiente. Mas enfim, super bonitinho, né? Pra colocar assim, quando tinha visita. Mas um monte de coisa aqui na parte de decoração pra casa é coisa que não acaba mais, gente. Vaso, vela, bota-retrato. Vocês encontram de tudo aqui. Infinidade de cestos, ó. R$ 20, R$ 15, R$ menorzinhos, tipo R$ 10, R$ 8. Muita coisa. Ó, e temos aqui a parte mais cheirosa da loja, que é a parte das velas. Tem várias velas de marcas bem conhecidas, como a Yankee Candle e várias outras. Nossa, sério, muito bom o cheiro. Ver preço, se vocês vão querer ver o preço. Essa aqui da Yankee Candle, ó. Está custando, está custando R$ 10,99. Bem grandinha até. Tem essas assim, olha que linda essa. Nossa, muito linda. Está custando R$ 6,99. Essa aqui é de meditação, tá brincando. É de laranja e limão por R$ 6,99. Essa aqui, ó, bem grandona também da Yankee Candle por R$ 9,99. Tem vários outros cheirinhos, ó. Diferentes aqui em cima. Caixas organizadoras. Temos vários, ó. Essa aqui tem até escrito as coisas. Documento, stuff. Muito legal. E a média de preços. Essa daqui especificamente é R$ 12,00. Mas essas daqui, ó, R$ 7,99, R$ 5,99. Tem na Kids Page também. Olha que linda essa, hein? Kids Page. R$ 12,99. Também temos a parte de papelaria, que varia bastante. É difícil encontrar o mesmo produto, as mesmas marcas. Mas tem muita coisa legal. Uma coisa que eu adoro comprar aqui são esses bloquinhos organizados. Ó, muito bacana. Esse aqui, por exemplo, R$ 2,99. Mas tem vários, ó, pra você fazer listas até cansar. Tem planners também. Não tem uma variedade muito grande já nessa época do ano, mas tem bastante no final do ano. Olha aqui que bacana. Bastante espaço pra escrever, anotação. Eu gosto assim, bem grande, os quadradinhos, porque eu não uso muito as outras páginas. Eu só uso a parte do calendário. Então, esse aqui é bem bacana. E tá custando R$ 7,99. Olha, organizadores de maquiagem. Ou sei lá, de papelaria, caso vocês queiram usar. De acrílico. Esse aqui, bem completinho, ó. Tá R$ 16,99. Bem grande. Esse aqui menor, ó. Tá custando R$ 5,99. Esse aqui pra batom, né? R$ 7,99. E que bacana pra botar cotonete, agudão, essas coisas. Por R$ 6,99. Tendo várias plantinhas falsas. Eu adoro, gente, porque eu sou um desastre pra cuidar de plantinhas. Aqui tem umas muito lindinhas, ó. Bem, assim, umas também falsas, mas umas são bem reais. Então, pra quem curte a decoração, fica a dica. Também tem muita coisa pra cozinha. Tanto louças, tigelas, copos, como panelas, colheres diferentes. Comida mesmo, snacks. Essa tigelinha aqui, bem fofa, R$ 4,99. Aqui também, ó, feito na Inglaterra. Olha que chique. R$ 4,99. Esse aqui é pesado pra caramba, hein? Andaram bem. Olha esse prato aqui. Bem chique. R$ 3,99. Bem bonito. Tem um jogo dele e várias outras peças também. Olha que bonitinho pra guardar manteiga. Manteiga vegana de preferência, hein, gente? R$ 5,99. E canecas. Aqui tem uma infinidade de canecas, sério. Eu sei que tem uma sessão só dedicada. Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês. Mas, enquanto isso, olhem esse prato. Que coisa mais linda de bolinha. R$ 4,99. E tem ele petitinho também, ó, aqui do lado. Falei que tinha uma parte só de canecas. Sério, olha isso. Até que tá meio vazio hoje, hein? Mas, olha a quantidade. A maioria é tipo, R$ 4,00, R$ 5,00. A maioria do preço é essa. Olha, lancheirinhas pra levar almoço pro trabalho, ó. Com lancheiras térmicas. Tem vários modelos, tamanhos. Essa daqui, por exemplo, ó. Até com os potinhos dentro já. Uma garrafinha. Gente, sério. R$ 24,99. Muito bacana. Essa aqui menorzinha é da Joe & Joe. Que também vem com tigelinhas dentro. E custa... E custa... E custa aqui dentro. Tá o preço. R$ 12,99. E aqui é bem bacana pra comprar também. Geralmente eu compro aqui também snacks. Essas barrinhas assim. Curas orgânicas por um preço bacana. Esse aqui é R$ 4,99. Talvez uma loja orgânica seria mais caro. Loja de produtos naturais e tal. Mas é só procurar aqui vira e mexe. Vocês encontram curas bacanas. Temos aqui o cantinho de especiarias. E aqui o cantão de coisas pra casa. Olha que infinidade de panelas, gente. Meu Deus. Olha essa daqui. R$ 3,99. Gigante. Dá pra fazer o quê? 10 milhões de quilos de canjica. Eu adoro canjica. Não sei se vocês gostam de canjica. É... Esse aqui menorzinho, ó. R$ 16,99. Esse jogo aqui com duas. Ah, não. Não é duas não. É um negocinho pra... Tá vendo isso aqui? Como é que fala, gente? Pra... Cozinhar no vapor, não é isso? Aposto a enganada. Talvez não seja. Mas, enfim. Quanto custa você, amor? Cadê? Aí não tem preço. Mas é menorzinha. Que não é a mesma coisa. R$ 24,00. Da parte de acessórios que eu falei pra vocês. Ó, essas pecinhas de silicone. Um kit bem completinho por R$ 7,99, gente. Ai, meu Deus. Esse ralinho aqui, ó. Pra botar no ralo. R$ 3,99. Olha esses clips pra usar. É, pra guardar coisa. Eu confesso que eu tenho azar com esse negócio, viu, gente? Pra fechar a sacola. Vira e mexe, eles quebram. Mais R$ 3,99. Vocês acham umas coisas diferentonas também? Eu não sei o que. Esse descanso de madeira. É R$ 5,99. Nossa, eu não faria isso. Nem por R$ 50 mil dólares. Meu Deus. O trabalho que deve dar. Todos no mesmo preço. E aqui temos organizadores de temperinhos, ó. Bacana. Quanto você custa? R$ 12,99. Tem vários desses tipos, assim. Isso aqui. Diferentes estilos. Tapa pra cortar. R$ 16,99. Olha também essas vasilhinhas, gente. Ai, que coisa mais fofa. Quanto custa você? R$ 3,99 pra fazer snacks. Tem a frutinha embaixo, a verdurinha em cima. Te adorei. Tem esse aqui pra titinhos também, ó. R$ 4,99. E sanduíche, ó. Quanto custa? R$ 2,99. Enfim. Tem muita coisa. Podem se jogar aqui. Que se eu ficar duas, duas, vai só na parte de cozinha. Temos também de vidro, ó. Várias jarras. Lindas por sinal. Olha essa daqui com girassol. Por R$ 3,99. Sério, se vocês não conversam, o preço aqui é muito bom. Tipo, eu não preciso ir pra outlet fora. Olha, garrafas térmicas. Tem várias aqui. Copos e garrafas térmicas. Tem muita opção. Olha que legal. Isso aqui pra colocar no freezer, ó. Sopa, purê. É... Temperos, assim. Mouros que vocês querem fazer, ó. Em porção. Aí você coloca no freezer e descongela. Eu, quando cuidava das crianças, a minha patroa fazia isso com... Fazia isso na... Na... Minha patroa fazia isso com papinha. Ela congelava as papinhas pras crianças. Bem legal. Olha aqui na parte de produtos pra cachorros, gatinhos. Tem vários acessórios legais. Olha que bacana essa vasilha pro cachorro comer um pouquinho mais devagar, né? E ter uma digestão mais saudável. Tô procurando o preço pra mostrar pra vocês. E não tem preço esse. Até aqui. R$7,99. Esse aqui pra caminhar cachorro, ó. Com 16. Com 320 saquinhos por R$6,99. Tem esse aqui pra vocês colocarem no cachorro. Acho que é pra ficar cheirosinho, ó. Com lavanda. Aí com a hora de lavanda pra tirar o cheiro ruim. E ficar com o cachorro cheirosinho. Aí eu adorava cheiro de pet shop, gente. Quando o cachorro saia limpinho, assim, do banho. Era muito maravilhoso. Tem shampoo e condicionador pra cachorro por R$5,99. E não mostra isso aqui, né? Peraí. R$6,99. Um potão de shampoo e condicionador junto, dois em um, por R$6,99. E tem também casinhas, ó. Caminha de cachorro R$19,99. Tem vontade de deitar dentro. Temos aqui as vasilhas de água e ração. Tapete. Nossa, tem muita coisa, sério. Essas coisinhas, assim. Esses ossos de... R$9,99. R$14,99. Aqui temos uma infinidade de bichinhos de pelúcia que fazem barulhinho, sabe? Tem muita opção aqui, gente, sério. Nem pra mostrar um. Tem muita, muita, muita opção. R$5,99. R$6,99. R$4,99. Olha, pasta de dente. Escova de dente pra cachorro. R$5,99. Tem muitas escovas pra pentear também. Eu vi várias aqui. Esse aqui tá R$4,99. Pra cortar unha... Ai, que dor. Cortar unha de cachorro. R$3,99. Se vocês ainda não estão inscritos nesse canal, aproveita agora, clica e se inscreveu. E deixa o seu joinha, porque esse vídeo... Tô com a mão até meio... Assim, com o câmbio de tanto que eu segurei o celular. Então dá uma forcinha aí pra gente. Curte esse vídeo. Compartilha com os amigos que estão vindo pra Nova York. Estou na dúvida se vale a pena ir pra Outlet ou não. Vale a pena comprar aqui em Nova York. Fiquem ligados aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Enquanto isso, eu tô lá no Instagram compartilhando meu dia a dia e muitas dicas com vocês nos stories. Eu vou deixar meu Instagram e todos os links aqui embaixo. Inclusive o link pro grupo do blog no Facebook. Pra vocês compartilharem mais dicas de Nova York e receberem muitas dicas de outros viajantes. E minhas também por lá. Um super beijo e até a próxima. Tchau!